A Bela e a Fera conta sobre a fantástica jornada da jovem Bela, que é aprisionada pela Fera em seu castelo. A obra tem inúmeras versões que se adaptam em diferentes culturas que foram narradas através de livros, filmes e teatro. Os grandes fãs da fabulosa história da Bela e a Fera terão a oportunidade de estar perto dos seus personagens favoritos nesta semana. O grupo Ocos Pocos apresentará o conto épico em uma adaptação especial que já completa 24 anos nos palcos e já passou por diversas cidades do Brasil. A versão exclusiva do grupo traz a história romântica a uma pitada de humor. O diretor da peça, Jonathan Marques, garante que o público pode esperar o melhor do romance e também comédia. A história da Bela e a Fera é uma história que já encanta gerações e nós da Ocos Pocos temos a nossa adaptação, que esse ano completa 24 anos aqui em Teresópolis. E é um espetáculo que as pessoas podem esperar o melhor do romance, mas também a comédia que só a Ocos Pocos sabe levar para as peças de teatro. É muito bacana. Conversamos com o elenco principal da peça, que fala como é fazer parte de um espetáculo tão renomado. Eu acho que é um sonho de criança. Eu acho que toda criança que gosta de contos de fadas se sente realizada interpretando a Bela. É um sentimento que eu acho que eu nunca vou conseguir pôr em palavras, porque a Bela para mim foi o meu primeiro personagem na vida de teatro. Então foi através da Bela que abriu as portas para mim do teatro. E até hoje, todas as vezes que eu subo no palco, não importa se for a milésima vez, eu sempre sinto a primeira vez que eu subi no palco, porque para mim realmente foi a primeira vez de tudo. É maravilhoso. Eu interpreto esse personagem desde 2017 e a gente está nesse caminho maravilhoso. A gente já visitou várias cidades do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. Então está sendo incrível você conhecer vários lugares interpretando esse personagem que fez história no mundo inteiro. E que é uma peça linda, maravilhosa, que muita gente gosta e que é um dos favoritos, inclusive, de inúmeras pessoas. Espero que vocês gostem quando vocês forem assistir. O espetáculo será nos dias 18 do 10, sexta-feira, às 20 horas, e 19 do 10, sábado, às 16h30, na Casa de Portugal, na Várzea. A venda dos ingressos e mais informações estarão disponíveis no Instagram da Ocos Pocos Produções. Que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a velha fera.